E o curso de educação física da PUC realizou essa semana a 15ª edição do Ginasticando. Para essa 15ª edição do Ginasticando foram convocados estudantes de alguns períodos de educação física. Eles tiveram que treinar grupos de crianças e apresentar números de ginástica. O Ginasticando, a proposta dele é uma avaliação de um cunho mais pedagógico, de formação do aluno, porque ele vivencia a aula prática, é onde ele vai compor as coreografias de acordo com o potencial deles. Então não é uma cobrança da técnica em si, mas sim o que eles conseguem fazer, o que eles conseguem ensinar. Para o grupo treinado pela Rebeca e os colegas do 8º período, os ensaios duraram dois meses. Além de ser uma atividade obrigatória dentro do currículo do curso, segundo Rebeca, o processo de trabalho foi bastante prazeroso. Muito gratificante mesmo, é muito bom quando a gente vê o desenvolvimento das crianças, a gente trabalhando com eles, a gente vê o tanto que é importante ter esse momento de integração entre eles, muito bom mesmo. Esse outro grupo trouxe fantasias e uma apresentação inspirada nos contos de fada. A gente provou trazer o lado lúdico para as crianças, porque é onde a gente via que eles mais interagiam na aula. Então a gente trouxe uma música mais ao rostinho deles, porque eles são bem pequenininhos, e aí a gente quis interagir o lado deles, que é bem infantil, com o nosso, que já é um mundo mais adulto. Para o coordenador da graduação em Educação Física, professor Isaías Moreira, é assim que o curso se desenvolve e vai crescendo a cada dia com atividades práticas. Aqueles que estão já terminando o curso, tem a oportunidade de vivenciar na prática todo o contato que eles tiveram durante o semestre com os alunos da comunidade, num projeto que é do curso e que tem encerramento com essa festa tão maravilhosa. Maravilhosa!